Eu sou Deus e não há nenhum outro Eu sou Deus e não há nenhum como eu Desde o início faço conhecido o fim Desde os tempos remotos o que ainda virá O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada Deus nunca muda, Ele é eternamente perfeito Não é acrescentado nada a Ele Ele não sofre alterações, não aprende nada pelo tempo O tempo não pode influenciá-lo ou mesmo envelhecê-lo Porque Ele é perfeito O que é perfeito não sofre alterações Nem precisa de acréscimos O tempo não o surpreende O tempo é mais uma de suas criações De fato, Ele criou todas as coisas O que existe veio dEle E Ele é o sustentáculo onde se firmam todas as coisas que existem Este grande Deus não muda em seu ser Desde os prelúdios da eternidade Conhecimento perfeito, poder ilimitado Se Ele diz, haja luz, então luz se fará ver De um universo mergulhado em sombras Propósito eternamente perfeito Antes mesmo do princípio, Seu decreto estava pronto para nós Ele não nos lançou ao acaso, mas nos estabeleceu em Seu designo Com o fim de trazer glória ao Seu caráter misericordioso Ele traçou o assombroso pão da redenção Antes que o universo ouvisse o Seu anseio pela luz Ecoou no vasto infinito desejo doloroso pela cruz Haja cruz e tudo começou para nós Eu sou o mesmo Eu sou o primeiro E eu sou o último Desde os dias mais antigos Eu sou Agindo eu quem pode desfazer Por amor de mim mesmo Por amor de mim Eu faço isso Não darei a minha glória A nenhum outro É nele que encontramos o começo de nossa jornada Na grandiosa expressão da eternidade Que se estende para trás de Gênesis 1 O universo não foi criado E a criação só existia na mente do grande Criador Em sua soberana majestade Deus permanecia totalmente só Falo daquele período antes da criação dos céus E da terra Não havia anjos para entoarem os louvores Nem criaturas para ocuparem a sua atenção Nem rebeldes para serem trazidos em sua sujeição O grande Deus estava totalmente só No meio do pavoroso silêncio do seu vasto universo Era soberano Poderia criar ou não criar a seu meu prazer Poderia criar dessa ou daquela maneira Poderia criar um mundo ou um milhão de mundos E quem havia para resistir a sua vontade Poderia criar um milhão de criaturas E colocá-las em condições de absoluta igualdade Com as mesmas capacidades Ou poderia chamar a existência um milhão de criaturas Cada uma diferente das outras E nada tendo elas em comum É certo a sua condição de criaturas E quem estava lá para desafiar o seu direito O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus E como rei domina sobre tudo o que existe A capacidade de contemplar sua soberania faz toda a diferença É este vislumbre que nos torna nobres Não é o dinheiro ou o nome que herdamos Não está em nossa pele ou na roupa que usamos A verdadeira nobreza reside no vislumbre de seu trono Felizes são aqueles que pela graça conseguem contemplar o rei Porque ele criou todas as coisas Certamente não foi para completar alguma falta Estamos falando de Deus Ser completo e absoluto em seu ser E em sua vontade é o que faz dele Deus Ele não criou todas as coisas Com o fim de tornar-se mais feliz Antes tudo o que foi feito Foi feito para o louvor da sua glória Para que agisse como Deus E recebesse do universo a honra E o louvor que lhe são devidos Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Quão inescrutáveis os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor Quem lhe deu conselhos Quem lhe deu primeiro Para que lhe seja recompensado Dele, por ele, para ele Todas as coisas Glória, pois, a ele Eternamente Eternamente Amém 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 Amém